Música Galera, aqui na Warner tem tanta coisa que eu vou até dar uma colada Tem Mortal Kombat XL, tem Lego Star Wars, o Despertar da Força Tem EA Sports UFC 2, Plants vs Homens, Garden Warfare 2 Tá rolando também o novo Mirror's Edge Ali atrás tem o Lego Worlds, que é difícil de falar, mas eu consegui E de hora em hora eles recebem vários Youtubers aqui no palco Eles têm até uma planilha mostrando quem vem, quem não vem E também todos os dias eles têm campeonato de FIFA FIFA 17, hein? Então se você acha que é bom, vem aqui provar pra gente Na verdade eu pretendo comprar os dois, mas eu prefiro o Playstation 4 Mas eu prefiro o Playstation 4 Que os jogos, os exclusivos são muito melhores Que os jogos, os exclusivos são muito melhores E a jogabilidade tá um pouquinho melhor também